Localizada estrategicamente na porta de entrada do Mercosul e no corredor bioceânico, às margens de importantes rodovias do país, Dionísio Cerqueira não para de crescer e inovar. Somos muito mais que uma cidade brasileira. Nascemos para produzir e para romper fronteiras. Somos uma cidade que inspira e respira o futuro. Somos muito mais que um município. Somos um polo estratégico de oportunidades, desenvolvimento e de evolução. A nossa vocação é ser referência. Com uma economia forte, faltada na agricultura e no setor de importação e exportação, vivemos o melhor momento de nossa história. E não paramos de crescer. Nos últimos quatro anos, a nossa movimentação econômica cresceu 30,9%. Na agropecuária, foram 28,7%. E na indústria e comércio, o crescimento foi de 32,7%. Enquanto Santa Catarina cresceu 17,6%, a região avançou e cresceu 30,5%. Oportunidades aqui não faltam. E com a aprovação da Lei Estadual, número 17762, barra 19. Além de garantir benefícios para quem utilizar o nosso porto seco, agora Dionísio Cerqueira é uma zona de processamento de exportação. E as empresas que se instalarem aqui terão maiores benefícios fiscais. Quem conhece Dionísio Cerqueira sabe que está no DNA o trabalho e a inovação. Com bons projetos, estamos assumindo lugar de destaque. Já são mais de 100 milhões em obras e investimentos acontecendo. Um exemplo disso é o novo Porto Seco, uma das maiores áreas alfandegadas do país, que além de ampliar significativamente a nossa capacidade de despachos aduaneiros, vai gerar mais empregos, atrair novas empresas e estimular novas oportunidades. Com a obra do novo aeroporto, este importante equipamento logístico, vamos potencializar ainda mais a nossa vocação aduaneira. E para acelerar ainda mais esse processo, a pavimentação asfáltica do acesso já está sendo realizada. Além disso, iniciamos o projeto do novo Parque Empresarial e Industrial. Com 20 mil metros quadrados e capacidade para abrigar 50 empresas, o investimento de 10 milhões de reais. E o recurso para o projeto do trevo de acesso ao parque e ao Porto Seco já foi garantido. Aqui, os investimentos não param e já são mais de 30 milhões em obras, no maior programa de pavimentação da nossa história. Por onde se olha, tem obras da Prefeitura. São ruas já pavimentadas ou em andamento, nos bairros, no interior e na área central. Melhorando a mobilidade, deixando nossa cidade ainda mais bonita e dando qualidade de vida para quem vive aqui. E com a retomada das obras da BR-163, essa importante rodovia que corta o país, vamos contar com uma obra moderna, segura e com maior capacidade. E o resultado de tudo isso? Mais desenvolvimento. O turismo de compras também está em nosso DNA. Todos os anos, milhares de turistas passam por aqui. E com a instalação dos primeiros Free Shopping, Dionísio Cerqueira será um dos principais roteiros de compras do Estado. E para receber os turistas, contamos com uma importante rede de serviços, incluindo hotéis, bares e restaurantes. Aqui, quem nos visita, volta sempre. E com a revitalização e modernização do Parque Turístico da Integração, o nosso Lago Internacional contará com novos equipamentos, espaços de convivência, atrativos e uma estrutura à altura das aspirações do nosso povo e de quem nos visita. Esse é o ritmo de um governo que não para, um governo veloz, que acelera, que inova e que pensa no futuro. Prefeitura de Dionísio Cerqueira. Juntos somos mais. Juntos somos. Juntos somos. Obrigado.